Opa, eu vou virar bem também, viu? Vou, né? Vou soltar aqui, tipo, cacete, filho A gente está fazendo as coivadas Normal Não, não, não Ei, pessoal O sol descambou Está quente De manhã estava uma chuvinha Uma livrininha boa desde ontem à noite Mas o sol veio Acabou com tudo que ela fez Está formando ali para o fundo Está formando ali para o fundo Esperando que essa chuva Ela possa chegar mais tarde Está quente Está chegando uns 35 37 graus, mais ou menos Não está tão quente, hein? E aqui chega 45 na sombra Você dentro da água é 40 É É Então, você está explicando E aí O ROS A CIDADE NO BRASIL